Boa tarde, rapaziada. Estamos de volta aí. Esse daqui é só derrubar os caras pra fora. Não pode matar, acho que tem que jogar pra fora. Ah, encostou, xeré. Deixa eu tocar. Aí, ó. Sucedido, primeiro desafio já foi. Esse aqui tem que matar só os caras da plataforma, ele não precisa matar as árpias não. Ah, quando ela pega assim é uma bosta, mano. O correto é usar essa magia quando você tá com o Lady of God ativado. Não vai dar tempo, não. Nem a palma. Salve, Mark Santos. Foi todo mundo nessa plataforma aqui, foi. Pelo que sim. Minha, pra que esse caso, cara? Não errei o que você comete. E erra, puxa o game, é nóis. Não acredito que eu passei de primeiro isso aqui, véi. Caraca. Pô, de primeira de novo, meu. Que isso. Esse aqui é mate quatro minotauros. Não sei matar nenhum minotauros. Beleza, então vamos aqui. Pô, de novo de primeira, mano. Oh. Hum, esse aqui é chato, cara. Nossa senhora. Esse aqui é chato, véi. Nossa. E morreu. Pô, de primeira de novo, meu. Que isso. Que isso. Desafio 6 é só chegar do outro lado, lá. Ah, é só chegar no centro da plataforma. Desafio 6 é só chegar do outro lado, lá. E morreu. É que aquela plataforma que vai pra direita, ela vai pra direita, fica um tempo lá. Você pula porque tem tempo que você fica desesperado, você pula. Você perder tempo mesmo, vai pra direita. Crate, porra, mano. Pode que você pare pra pegar eles, ou segundo, ele já tá indo embora. Vai, a plataforma fica paradona, véi. Se acertasse pelo menos que ele deu 19 segundos. Vai, vai, vai te dar flecha bem agora que tá parado. Ah, mano. Pelo amor de Deus, né, cara. Pelo amor de Deus, né. Vai, sobe, Crate, sobe. Sobe. Ele não deixa eu subir nem a parte. Crate, 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 Crate. Sobe, sobe, sobe. Pau, vai, esquece que você tem que só me meter a flechada. Agora tem que esperar. Isso que é a merda, mano. 23 segundos. Eles não deixam especial pra você. Não tem como, olha aí. Esse aqui é o desafio dos deuses. É tudo especificado certinho pra ficar difícil, entendeu? Olha lá, não tem como usar o Rage of Gods. Você acha que o Rage of Gods ia ficar muito fácil, Zé Fico? O cara usava o Rage of Gods e passava, mano. Não tem especial, não tem nada. Olha lá, é tudo cancelado os seus poderes. E tinha pauta, eles não curtem não. E aí, Paladino? Não tem como usar o Rage of Gods nesse modo de jogo, cara. Não tem como usar o Rage of Gods nesse modo de jogo, cara. Não funciona aqui, ó, ó, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó, ó. Não funciona, cara. Não existe, não tem como. É prebido. Não tem, mas o Rage of Gods não é igual o God 2, não. Não existe Rage of Gods aqui nessa parte, cara. O Exterminador não tem como usar. E aí, Guilherme Almeida? Hum, esse aqui é chato, cara. Nossa senhora. Esse aqui é chato, velho. Venci! 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 Crete, sobe, Crete, sobe, Crete, sobe, Crete, sobe! Então, meu, muito obrigado a todos. Tamo junto. E até a próxima, galera. É nóis! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.